Olá, pessoal! Está começando mais um Mosaicult. Hoje vamos falar de trilhas sonoras criadas pelo compositor e músico Bert Baccarat. Vamos lá? 3, 2, 1... Ação! Bert Baccarat recebeu seis Grammys durante a carreira e mesmo compondo esporadicamente para o cinema, ele foi ganhador de três Oscars. Nossa primeira indicação é o filme que trouxe dois Oscars para Baccarat, o clássico Butt Cassidy, de 1969. Dois amigos inseparáveis, Butt Cassidy e Sundance Kid, lideram o bando do buraco na parede e vivem do assalto de trens e bancos. E quando são caçados por todo lugar, resolvem ir para a Bolívia, só que a decisão de partir para a América do Sul não vai dar uma vida mais tranquila para a dupla. Contando com Paul Newman e Robert Reddiford, o filme levou quatro Oscars em 1970. Baccarat ganhou dois prêmios por melhor trilha sonora e melhor canção original com o mega sucesso Rain Drops Keep Falling On My Head, composta em parceria com o Hal David. Rain Drops Keep Falling On My Head Just like the guy whose feet are ticked big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops keep falling on my head They keep falling But there's one thing I know So I just did me some talking to the sun So I just did me some talking to the sun And I said I did it like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops keep falling on my head They keep falling But there's one thing I know The blues they sent to meet me Won't defeat me It won't be long To happiness steps up to greet me Rain Drops Keep Falling On My Head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Você sabia que a franquia 007 já teve um filme de comédia com diversos atores e atrizes de peso interpretando ninguém mais, ninguém menos que James Bond ao mesmo tempo? Nossa segunda dica é o Cassino Royale de 1967 Uma organização criminosa está eliminando os agentes de todas as agências de espionagens do mundo Afastado do serviço secreto britânico, James Bond volta ativa para combater o inimigo Peter Sellers, Orson Welles, Woody Allen, Ursula Andres são alguns dos nomes do grande elenco dessa paródia que contou com a trilha sonora de Bert Baccarat e Hal David e recebeu uma indicação ao Oscar pela música The Look of Love Será Tu amor Tu amor Y a dia Dirá Tu amor Mucho mais If you know Johnny The Look of Love To say So much more That Just words Could ever say E em tus braços Hasta el fin Me quiero abandonar Bud Cassidy está disponível no Star Plus Já a Cassino Royale pode ser alugado no YouTube, Google Play, Apple TV e no Prime Video E todas essas informações também estarão disponíveis em nossas redes sociais Nós estamos com o Mosaico na TV em todas elas É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do programa de hoje E eu espero vocês no próximo Mosaico Tchau